A conquista não é matemática. Um mais um dá dois, não é assim. Mas é uma arte que se aprende. Descubra o time certo para se aproximar de uma mulher. Muitas mulheres reclamam porque muitos homens não sabem abordá-las. É, nós estamos falando dessa abordagem, como chegar? No quadro é só um café, Patrícia e Marcelo vão se conhecer. Será que vai ter um segundo encontro? Neste sábado meio-dia, novas lições na única escola sobre relacionamentos. A Escola do Amor.